O mundo de cassino aconteceu um retrocesso bastante grande. O primeiro é o mercado venezuelano, qualquer outro. Pois é, tem um mercado que não vai ganhar mais sobre aqui. O mundo de cassino, mais e mais, roubem turistas por um lugar de placa, electronicamente, via um computador, via um telefone de uma mão. Pois, acessos a Riba, um lugar de placa, electronicamente, está possível. E aceita, assim, roubem turistas, não necessariamente, também, se sinta hora não largo de um cassino, não mesa, off no machine. Ademais, vou pôr a mira que o cassino não é último ano, não arreduzi roubem mesa, pois é que menos é menos trabalhador, para motivo que não põe mais machine dentro da operação. Nós tínhamos um dia três cassinos operando na Riba. Tanto o governo anterior, como a hora que está, mas nós temos que nos notar, dentro da qual a nossa avisa está no seu lugar, para evaluar, junto com a rata, a sessão de cassino, e outro não, sindicato não, com o futuro de cassino estar, dentro da totalidade do mundo de negócio, de turismo. Pois, é um serviço, mas, eu tenho que ter em conta que tem a situação em que o ingresso para o cassino não está menos. E, no momento em que nós estamos fazendo entrevistas aqui, pelo menos, tem dois cassinos mais que não tem a melhor situação, e, dentro dos casos, a F3 é envolvido, e nós esperamos que o Nalô pode superar a dificuldade que nós estamos confrontando. Nós falamos de qual cassino, e é o cassino-orqued-cassino, claro, não tem a diferença para o que está chegando no aumento de salário, etc. Mas, o que tem a fazer, é o cassino-orqued-cassino, não tem a melhorar, consequentemente, botinha discussão na mesa, e nós esperamos que, na próxima semana, que o Nalô pode superar para firmar um ou outro acordo. E aí não tem a resposta. Vamos lá! . . . . Obrigado.